A DSM Firminich comemorou no mês de novembro três décadas de estabelecimento e da presença da marca Tortuga no mercado paraguaio. O evento reuniu centenas de técnicos e representantes comerciais estrangeiros além de pecuaristas do país vizinho foi muito prestigiado e movimentado. Acompanhe as entrevistas para saber porquê e como as tecnologias de nutrição e suplementação transformaram e consolidaram a pecuária de corte e de leite do Paraguai. Noticiário Tortuga desembarca em Assunção. Nós estamos no Paraguai, aqui no evento de 30 anos da marca Tortuga no país. Aqui do meu lado, Juliano Sabela, Túlio Ramalho. Bem-vindos mais uma vez. Obrigado por conversar conosco. Parabéns pelo evento. Ah, é um prazer falar para o Noticiário Tortuga, ainda mais aqui em Assunção, no Paraguai e com essa data tão especial dos 30 anos da marca Tortuga aqui no país. Com certeza. Obrigado também, viu, Túlio? Muito bom falar com os nossos amigos do Noticiário Tortuga e no momento de celebração. 30 anos dessa marca aqui nesse país com muitas realizações juntos entre os produtores e a empresa. Túlio, nesses 30 anos aí, como que a gente pode descrever a caminhada da marca Tortuga aqui no país? A Tortuga, ela conseguiu fazer aqui o mesmo modelo de negócio do Brasil. Então, o nosso acesso ao mercado aqui através dos representantes comerciais e aí é um grande diferencial. A gente conseguiu realmente fazer um time de representantes muito competente, bem engajado e com um grande acesso à comunidade produtora. E esse talvez seja uma das grandes razões do sucesso da empresa aqui nesses 30 anos. Além disso, acho que o reconhecimento do produtor pelas tecnologias e pelas informações que nós trouxemos, pelo trabalho de extensão rural que é a marca registrada, é o carimbo da marca Tortuga eu acho que ele fecha o pacote aí e mostra o sucesso dos 30 anos da companhia aqui no Paraguai. E Juliano, a marca Tortuga, ela colaborou com os pecuaristas não só levando tecnologia, ajudando ele a ter uma melhor rentabilidade no campo, no seu negócio, mas também ajudou ele a ter uma visão diferente olhando aí um pouco mais para o marketing, para a divulgação por isso, hoje a gente vê que o Paraguai já é referência em exportação de carne nobre, né? É verdade, o Paraguai tem uma produtividade muito significativa produz uma carne de muita qualidade, exporta grande parte do que produz porque tem uma carne de qualidade que é aceita em outros mercados que não seja só o mercado interno, né? E você falando da colaboração da Tortuga, hoje aqui nessa festa nessa celebração foi muito interessante que a gente escutou muito depoimento de produtor que é cliente da marca há 30 anos, né? Então, essa parceria, esse reconhecimento do produtor é muito interessante, foi muito emocionante escutar diversas histórias mostrando como a Tortuga contribuiu durante todo esse tempo para o desenvolvimento da pecuária do Paraguai e cresceu junto com os pecuaristas, né? Então, essa parceria, essa troca é muito importante, né, Caio? E o que a Tortuga também aprendeu com os pecuaristas aqui no Paraguai? Aprendemos muito, né? Como eu disse, é uma troca A gente tem produtos que foram desenvolvidos especificamente para a realidade do Paraguai A nossa equipe está aqui vendo as necessidades e adaptando as nossas soluções, né? Que são soluções globais, mas são adaptadas localmente para atender a realidade de cada país, de cada região, né? Porque quando a gente pega o Brasil, por exemplo, que é um continente as regiões Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul tem necessidades diferentes e a gente tem que adaptar as nossas soluções para entregar o melhor resultado que o pecuarista precisa na sua necessidade E Túlio, todos os pecuaristas presentes todos os clientes e amigos da marca Tortuga aqui no Paraguai sabem da história, sabem da competência da Tortuga nesses 30 anos O que eles podem esperar para os próximos 30? Eu acho que eles podem continuar esperando essa parceria Vai mudar um pouco os conceitos Até aqui, a gente veio muito preocupado com a performance dos animais e esse era o nosso compromisso com eles Daqui para frente, além da performance nós temos que trazer soluções também que melhorem a sustentabilidade e aí é onde a DSM Feminist tem um grande diferencial nessa área e também com o bem-estar animal Eu acho que essa é a conversa que o mercado espera que nós façamos juntos os produtores aqui do Paraguai os ganadeiros e a DSM Feminist como indústria Esse trabalho nós vamos fazer juntos aí nos próximos 30 anos e vamos entregar sólidos resultados também nessa área Com certeza Mais uma vez, parabéns aí pelos 30 anos da marca Tortuga aqui no Paraguai Parabéns pelo evento Obrigado por participar aqui com a gente no Noticiário Tortuga Obrigado, obrigado a vocês Obrigado a todos os nossos amigos aí do Noticiário Tortuga Obrigado também Parabéns também, Juliano Obrigado, obrigado a todos que nos assistem e parabéns a pecuária paraguaia e parabéns à Tortuga Paraguai pelos 30 anos Agora a gente conversa com o Frederico Krauer que é da Agroganadeira Concepción Frederico, bem-vindo ao nosso Noticiário Tortuga Muito obrigado Muito obrigado por a invitação também Realmente viramos a compartilhar um pouco com a empresa DSM que hoje em dia nos dá assistência em toda a parte de produção animal que leva a empresa Concepción desenvolvendo em Paraguai Hoje 30 anos de Tortuga em Paraguai Uma comemoração junto com a Agroganadeira Concepción Assim mesmo Realmente Tanto praticamente crescemos juntos vamos dizer arrancamos desde o vamos de la empresa Agroganadeira Concepción que tem 22 anos em Paraguai e a sua vez desde os inícios praticamente estamos trabalhando com a empresa DSM Tortuga e bueno como mencioné vocês já têm 30 anos nós apenas 22 anos então praticamente foram a empresa de nutrición que nos viu crescer que nos viu todos os tips em lo que seria a parte nutricional e bueno graças a isso creemos nós também estamos convencidos e estamos muito satisfeitos com o produto com o que oferece DSM desde a assistência desde a parte de produtos e bueno vamos sempre acompanhando Agroganadeira Concepción é uma empresa que sempre está inovando e creo que DSM também se comporta dessa maneira está cumplindo essas necessidades que nós estamos cada ano poniéndole em desafio a empresa Tortuga Qual é o cenário da Agroganadeira Concepción hoje em Paraguai e outros países assim mesmo Agroganadeira Concepción foi já também desenvolvendo novos horizontes arranca em Paraguai como uma empresa brasileira pero que primeiramente puso todas as suas fichas toda a sua inversão em Paraguai e depois já um pouco saturado o mercado começa a buscar novos horizontes como mencione e também hoje dia está também de volta em Brasil porque já estive antes e em lo que seria Bolívia que é um novo mercado algo desafiante se oscila a nutrição não há genética que possa mostrar todo o seu potencial não há sanidade que possa mostrar todo o seu potencial se não há nutrição assim que todos vão de la mano e a nutrição é um ponto demasiado importante Parabéns pelo trabalho de vocês que venham mais 30 anos de parceria Assim mesmo felicitar também a empresa de Cemento Ortuga realmente como mencionei nós estamos contentos e esperamos também de parte deles sempre esse acompanhamento que estamos acostumbrados já a receber de eles Felicitaciones A Ganadeira La Blanca tem desenvolvido um trabalho para produzir carne premium com gado a pasto e agora a gente vai saber mais sobre esse projeto aqui com o Silfrido Balgarten Bem-vindo ao Noticiário Tortuga Obrigada e bom em primeiro lugar quero felicitar a Tortuga por seus 30 anos em Paraguai não é fácil chegar a 30 anos como empresa e graças a Tortuga por ter olhado como dizem vocês mirado ao Paraguai para investir estamos contentos com Tortuga por o fato que é uma empresa inovadora que sempre está apuntando a tecnologia e hoje com um mundo tão competitivo sem tecnologia não se pode avançar em estar presente nos mercados Silfrido e falando em tecnologia vocês acompanham junto a essa tecnologia da Tortuga como você citou me contaram aqui que foram um dos primeiros a colocarem o Feproxi nos touros o Feproxi que traz bastante tecnologia embutido na sacaria no produto como que vocês fazem para caminhar junto com todo esse desenvolvimento com todos esses novos lançamentos que o mercado tem e sempre como qualquer empresário então ve o benefício de um custo custo-beneficio então uno faz os números e se resulta com os números então um leva a praticidade com o Feproxi estamos muito contentos sobretudo melhorou melhorou o que é a fertilidade dos toros nós estamos como desenvolvemos um biotipo que chamamos genética 4x4 um compuesto de 100% do taurino estamos fazendo muita transferência de embriones estamos extranjando semen estamos vendendo paquilhas de semen então para o qual necessitamos esse produto para ter melhor qualidade seminal e lo logramos e hoje vamos falar um pouquinho do cenário da ganadeira La Blanca com o que vocês têm trabalhado o que vocês estão entregando para o mercado além dos touros sim estamos fazendo como disse um taurino tropicalizado engordado a pasto e estamos insistindo muito com o trabalho de ultrasonografia de carcaça em medicamento de marmoreo área ojo de bife e graça dorsal com o qual estamos producendo carne premium e podemos dizer que podemos ir a qualquer mercado premium de carne porque nossa carne realmente hoje tem uma qualidade alta muito alta Como tem visto o mercado de pecuária em Paraguai? Bom, neste momento como todo o mundo estamos em um período de vaca fraca diríamos vaca fraca ou seja preços não são tão bons confortáveis em Paraguai estudios para nivelar o costo de uma fazenda uma estância um necessita vender a 2,90 ao gancho e neste caso está quase nesse nível ou seja que hoje o ganadero paraguayo está como um pouco com o água até o cuello não até a boca mas até o cuello então faz falta que os preços internacionais volvam a recuperar o preço de um ano atrás ou dois anos para poder mirar um pouco mais lejos e invertir em tecnologia em genética em sanidade em todo e hoje como como vocês tem feito um trabalho para conseguir se manter no mercado por todos estes anos e sempre como digo é afinar a punta do lápiz sempre tratando de buscar ventajas vamos dizer para ser competitivo se um não é competitivo é impossível estar no mercado evidentemente estamos como temos uns custos muito baixos nós não fazemos confinamento exclusivamente a pasto então temos uns custos baixos que podemos hoje com esses preços igual ir adelante com certeza graças por sua atenção ao noticiário Tortuga parabéns pelo trabalho obrigado por participar com a gente igualmente muitas graças por o tempo e estamos bem vindos a Paraguai de volta quando quira e não packando boa em ane o